O que aconteceu é o que aconteceu? E aí, gente, o rádio... ... 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 a gente não tem mais isso daí é coisa que quiser que aí é a coisa de quadrinho se você gostou do vídeo segue a gente no instagram a gente tá aí um comentário fixado com um link do nosso instagram deixa ele no seu não, não ainda tem outra coisa se inscreve aí no canal viu gente vai 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 então gente segue a gente se inscreve aí no canal os dois vídeos que tem aí pra você assistir novos lados né não e assiste aí a série assiste aí os vídeos também segue aí e também se inscreve aí no nosso canal deixa o like tchau para o tchau Obrigado.